Música Hã! Hã! Música Pô, chaca gana esse poetinho Pô é a mare Música 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 Não, 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 não. Dilha de Rúbica, Dilha de Rúbica O que é isso? O que é isso? O que é isso? o que é o que é o que é o que é? Eles também estão em hospitais. Só em Supra, não em Supra, mas em Nezbal, ou em Zazuna, Vakora, vocês já estão assistindo. O trabalho está aqui, nós estamos instalados em Zazuna, e em Supra também está em 1.2. Quando vocês saibam, vocês saibam, vocês não saibam. Vocês não saibam, vocês não saibam, eles não saibam. Vocês estão em um tempo, vocês estão aqui, vocês estão aqui, vocês estão aqui.